Música Após deliberações no período da manhã durante a mobilização, o presidente da CNM, Paulo Zilkoski, em uma comitiva de dirigentes estaduais, fez uma caminhada até o Palácio do Planalto, onde foram recebidos pela ministra de Relações Institucionais e Delisalvate. Na ocasião, Zilkoski entregou um estudo da CNM em um documento solicitando apoio financeiro aos municípios. Que o governo complemente o Fundeb na forma do previsto originalmente, que era em torno dos 10 bilhões, e não cair para 9, como vai ser a nova estimativa, e que pague, principalmente, se o resto se apagar, de obras já iniciadas, obras em andamentos, os prefeitos gastaram, não tem esse recurso, que somam 8 bilhões e 200 aproximadamente. Isso, em linhas gerais, é o que nós vamos levar no documento para a ministra, para o governo. Depois nós vamos retornar. O documento que foi entregue nesta quarta-feira expõe as dificuldades que os municípios brasileiros vêm passando. e propõe que o dinheiro da desoneração do IPI seja devolvido aos municípios. O valor é de um milhão e meio de reais. A ministra recebeu o documento e recomendou que os prefeitos pressionem o Congresso Nacional sobre suas reivindicações e reconheceu a gravidade da crise em que passam os municípios. Bom, em primeiro lugar, nós temos uma crise gravíssima. Uma crise que não só é mais grave do que a que aconteceu em 2008 e 2009, mas também uma crise que não está com sinais de melhora. Todos os sinais que a gente vem recebendo da situação da Europa, da própria situação dos Estados Unidos, não nos dão ânimo, não nos dão perspectiva de realmente... E o Brasil tem feito o seu dever de casa, nós temos conseguido sobreviver, principalmente na questão da geração de emprego, da melhoria da renda, da distribuição da renda. E é claro que isto se espalha por todos os municípios brasileiros. Agora, também o custo de enfrentar esta crise e conseguir sobreviver, também se espalha por todo o Brasil, todos os entes federados, todos os municípios. Uma nova reunião entre a CNM e a ministra está prevista para o dia 13 de novembro. Então, nós vamos trabalhar, vamos levar a conhecimento todos os ministérios e esperamos que possamos trazer algum tipo de solução e de amenizar a situação, que, volto a dizer, não é grave nos municípios, é grave em todas as esferas, porque a crise econômica internacional é muito grave.